Na noite desta última quinta-feira foi apresentado ao Conseg e demais representantes da segurança pública do município de Querência o projeto técnico do sistema de vídeo e monitoramento em segurança pública. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores e contou com a presença de autoridades civis, militares e políticas. Eu conversei com o Tenente Coronel Elvis, que é gerente de polícia comunitária, que fala mais a respeito do projeto. Com certeza, a gente está aqui hoje apresentando o projeto técnico de vídeo e monitoramento urbano para a cidade que foi realizado no dia de hoje com as forças de segurança pública e como Conseg, onde já identificou os pontos estratégicos e rotas de fuga que a viabilidade técnica de implantar uma Câmara de Vídeo e Monitoramento, que a intenção é adotar esse município no sistema de monitoramento. E hoje estamos planando aqui, por meio do Conseg, procurar parcerias para que viabilize economicamente a execução desse projeto no município. Certo, vocês que estiveram hoje durante todo o dia fazendo o mapeamento da cidade, vendo onde seriam os principais pontos, aproximadamente quantas câmeras faz parte desse projeto? Nós fizemos uma alternativa de um número ideal de câmeras para a cidade de 12 câmeras, inclusive câmeras de vídeo e monitoramento como câmeras OCR. Então, a gente entende como ideal. A gente faz um projeto colocando o ideal. Esse projeto pode ser feito por etapas. Assim que a gente for viabilizando as parcerias, a gente pode ir priorizando as câmeras que a gente coloca por prioridade e vai instalando as câmeras que a gente pontuou como prioridade para a segurança. Com certeza, muito importante essas câmeras para a polícia, para a segurança, não é, coronel? Com certeza. Não na parte preventiva, no fato de ter uma câmera inibindo a ação delituosa, bem como na parte repressiva de ajudar na questão da captura e prisão de delinquentes, bem como subsidiar o Ministério Público e o Judiciário para que permaneçam atrás das grades. Ou seja, seria um olho a mais para a polícia, não é? Com certeza. Isso potencializa os resultados das forças de segurança pública no município. Conversamos também com o Paulo, que é vice-presidente do Conseg, e fala dos desafios para conseguir verba, para dar seguimento e tirar o projeto do papel. Então, a ideia a partir de agora é levantar recursos para que esse projeto entre em funcionamento. e ele é um projeto a curto prazo, ao tempo que se consiga levantar os recursos para poder atender a demanda do projeto. A partir de agora vai ser apresentada a questão de valores, para a gente poder começar a arrecadar fundos e que a partir de curto prazo a gente possa dar andamento nesse projeto. Certo. Ou seja, é importante também a participação da sociedade, porque com certeza é um circuito, monitoramento de câmara que vai servir para todos que querem ser nos, não é? Então, através do apoio da população, tivemos aí o êxito da Polícia Civil, que foi construído o prédio novo. Está em projeto também o projeto do batalhão, da Polícia Militar também, né? Então, creio eu que o projeto de monitoramento vai ser dentro desse mesmo aspecto, que seja, que a população esteja integrada e o comércio em si se enganje junto para que a gente possa fazer um bom trabalho e que traga frutos bons para a sociedade. Certo. Obrigado, Paulo, pela entrevista. Nós também na TV Querença vamos estar aí juntos com vocês, mostrando e divulgando também. A gente agradece e todo evento que tiver a gente vai estar comunicando para que a gente possa ter uma maior visibilidade. Então, conversamos com o Paulo, ele que é o vice-presidente do Consegue aqui da cidade de Querença e queremos também ressaltar a presença do Gilberto Lara, ele que é agente de Polícia Comunitária, né? Queremos também ressaltar a presença do bombeiro militar, o soldado Paulo, que é da gerência técnica do CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, né? Então, projeto esse aí de suma importância, né? Que com certeza vem ajudar muito o pessoal da área da segurança, polícia militar e também polícia judicial e civil, bem como no todo, né? Que trabalha na área da segurança, que com certeza vai somar e muito, né? Na inquerença, para os moradores, para a população, né? Na elucidação aí de vários crimes e também de roubos e furos que têm acontecido aqui no município de Querença. Seja visto que vamos ter algumas câmaras, né? Em pontos estratégicos, em saídas e entradas aqui do município de Querença. Voltamos com vocês aí dos estúdios.